O barulho de um motor a diesel. Isaac e eu estamos cortando árvores para abrir espaço para a piscina. Na fazenda nós tínhamos uma piscina. Então, vamos trazer a piscina para casa na cidade. E aí, vamos dar um tempo agora? Isso, vamos fazer mais uma pausa. Só sobrou o Isaac de menino em casa, então sim, eu estou usando, estou me aproveitando disso. Vai ser bom quando isso tudo já estiver cortado e já der para colocar a piscina aqui. Eu estou muito feliz por você estar aqui me ajudando. Formamos uma boa equipe. É, acho que sim. Você gosta de trabalhar. Acho que sim. Eu acho que nós já nascemos com isso, né? Micah trabalhava muito, o Ethan é muito trabalhador. É, talvez esteja no nosso DNA, eu acho. O Ethan e o Micah saíram de casa e agora eu sou o filho mais velho em casa. Aí eu tenho muito mais coisas para fazer, mas eu gosto. Eu sei que tem vezes que eu me sinto muito mais velho e maduro, mas na maior parte do tempo eu me sinto uma criança. Eu sei que você está animado para a grande novidade chegada, não é? O quê? Permissão para dirigir? É. É, pois é. Mudanças pela frente, você vai ter seu carro, vai ganhar mobilidade. Você economizou para ter seu carro. Picape. Uma picape. Quais são seus outros planos? Entrar para a Força Aérea. Sua paixão por voar continua com você, então. Não dá para esquecer? Você quer isso? É. Eu quero entrar para a Força Aérea e ser um piloto de caça que eu acho que deve ser muito divertido. E eu quero servir ao meu país e quando eu sair, eu quero me tornar um piloto comercial, se der. Bom, vamos ver, mas se eu quiser muito, eu consigo. Eu tenho certeza que eu vou conseguir. Então, está pensando na Força Aérea. Faltam dois anos, três anos, quatro anos. Acabamos de ter aquela conversa com o Micah e a Moriah, está bem fresca na minha cabeça. Eu queria saber por que vocês nunca falaram com a gente sobre sexualidade aos 13, 14 anos. Por favor, deem aos meus irmãos mais novos uma chance melhor no mundo. Eles merecem. Quando os filhos mais velhos dizem isso, que eu achei que falhou na sua abordagem, ou que você acertou ou errou, ouvir isso dói como pai. Eu levo essas coisas para o coração. Mas agora eu tenho a oportunidade de falar com o Isaac de um jeito que não fiz com o Ethan ou com o Micah. Então o Micah está passando por essa fase de talvez já ter namorado várias garotas, mas, sabe, ele está nessa fase. O que seria dos 16 aos 20? Você já fez muitas... Você pode, nessa fase, acabar namorando. Entendeu? É uma fase de grandes mudanças. Veja pelo que o Micah e a Moriah estão passando esse ano, não é? Um ano e meio. Eles passaram por muitas mudanças. Você chegou a conversar com eles sobre as mudanças que eles estão tendo? Não muito. Não muito? Não muito, não. É, eu também não. Sabe, não de uma forma casual, sabe? Eu não conversei com eles sobre isso, mas... Essa conversa está sendo muito estranha. Eu fiquei tipo, que papo é esse? Mas, olha, você está chegando lá. Então, tem alguma coisa passando pela sua cabeça agora? Tipo, eu tenho uma dúvida sobre alguma coisa? Você tem alguma pergunta? Caramba, eu não estava preparado para aquilo. Eu pensei que a gente só ia cortar árvores. Bom, você vai começar a ter, sabe, interesse pelo sexo oposto. Eu sei que você ainda não chegou nesse ponto, não é? Não, sabe, ainda não, mas... Isso deve acontecer daqui a uns dois anos. É. Quando eu falo sobre garotas com meus amigos e tal, não é estranho, porque a gente sempre faz isso, mas com o meu pai foi muito estranho. Sei lá, ele nunca falou comigo sobre isso antes. Isso passa pela sua cabeça? Não muito, eu penso mais na força aérea. É claro que eu estou interessado em garotas, mas eu não quero falar sobre isso com o meu pai. Bom, olha, então, a qualquer hora, só estou dizendo que se você tiver uma pergunta, bom, qualquer que seja a pergunta. É. Tá bom? Tá. Então, vamos voltar para o nosso serviço, tá? Vamos. Eu nunca quis tanto cortar umas árvores na vida. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto